Novo móvel, nova design, aonde eu tô, na nova design, é claro, e hoje a gente vai falar sobre mesa de jantar, que a gente já está, né, já pensando aí nos jantares que a gente vai fazer, tanto de confraternização, Natal, aquela ceia gostosa, né, Ano Novo, pra comemorar e comer bem, que delícia, né, tudo isso, e poder estar com a cunha a gente gosta. Essa mesa aqui é uma mesa em madeira, maciça, esse pé dela, super moderno, e ela tem R$2,20 por R$1,10, oito lugares. Grande, né? Sim. E aí vocês optaram pela, é como se fosse uma poltroninha, né? Tem essa com braço, né, e essas aqui do... Também de madeira com linho. Linho, aqui você pode mudar também, né, outra cor de linho, outro tecido também, e nós temos também o tampo de vidro, mas essa tampo de madeira tá um charme. Ai, tá linda, 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 gente, realmente tá uma peça maravilhosa. A gente escolheu gravar aqui, porque como o assunto nosso era a mesa de jantar, mas tem várias outras, tem uma que eu gosto muito, que é de madeira de emolição, que eu acho super interessante, que ela é mais estreita e mais comprida. Tá no meio da loja. Exatamente, eu acho que aproveita muito, aqui é um tom de pôr, mas eu acho que se eu tivesse um ambiente maior, eu acho que ela cabe bastante gente e ela é mais compacta, né? Tá super moderna também, porque é o madeira, né, e os pés dela é em alumínio. Olha só, é uma peça linda, né? Aí o que tem também que eu achei interessante, essa mesa redonda, que é pra aristena. Essa mesa pode tomar chuva, sol, e as cadeiras corda náutica também, né, pra chuva, sol. Nossa, linda, linda, linda. Final de ano, muita festa, muita confraternização. Precisa, né? Precisa. Muito sol, piscina. Sim. Aí tem quadrada, tem redonda, tem de vários tamanhos. Sim, e chegou também bastante decoração. Ah, é? Chegou mais. Ai, esses moranos são maravilhosos. Essa peça aqui, gente, olha... E é super pesada. Olha a combinação de cores, do verde com roxo. Aí você pode estar levando, você vendo separado? Sim. Você pode estar levando separado ou conjunto, porque tem até a de ir pra pôr na mesa de centro, que fica lindo. Gente, tem peças maravilhosas, tem uma inteira de verde. Tem uma que parece uma santa? Sim, a Nossa Senhora. Olha que peça linda. Linda mesmo, gente. Então, olha, além da sala de jantar que a gente fala hoje, a gente fala dessas peças de decoração maravilhosas, que chega toda semana aqui na Nova Design, na Nova Piracicaba, na Presidente Kennedy, que número? 1.170. Estacionamento na porta. Telefone? 9-7-0-8-2-9-2-4. Agenda, vem aqui tomar um cafezinho, conversar com as meninas, com ela, com a Fabi. Estão sempre aqui e elas podem dar super dicas pra você decorar a sua casa. Obrigada e até semana. Obrigada, graças. Até bem. Obrigada, graças.